Eu convido a todos a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 7 verso 11 e 12 Josué capítulo 7 verso 11 e 12 está escrito Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem o puseram pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante deles porque Israel fizera condenado e já não serei mais convosco se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas eu convido você abaixa sua cabeça pai que o senhor venha falar em nossos corações que essa mensagem venha retumbar nos nossos corações tira toda a ansiedade no nosso meio que possamos estar focado na tua palavra atento a tua palavra nossas mentes estejam cativa a tua obediência senhor e que hoje seja um divisor de água essa mensagem pai no nome de Jesus amém o tema da mensagem o que você está escondendo o que você está escondendo Josué ele tomou posse da terra prometida e a bíblia fala de uma forma extraordinária deram sete voltas na muralha de Jericó que eram muralhas altíssimas de 30 metros de altura e tinha uma espessura muito grande que tinha casas em cima das muralhas e havia muralhas e ainda duas muralhas na verdade era um cinturão tão poderoso que protegia aquela cidade de Canaã mas amados quando Deus falou para o povo dar sete voltas e eles deram e quando chegou o momento foi dada a ordem para que os sete sacerdotes tocasse o chofar e o povo gritasse e quando foi dada a ordem por Josué e quando houve o sinal o povo gritou o chofar foi tocado e as muralhas implodiram e o povo invadiu Canaã tomaram Canaã e obtiveram uma grande vitória e a bíblia fala amados que Josué tinha agora outros povos para conquistar e havia uma cidade chamada Ai essa cidade era uma cidade que não tinha muito era um povo pequeno e Josué falou vamos tomar Ai três mil homens é suficiente para tomar essa cidade esse povo e a bíblia fala que eles foram tomar esse povoado e eles foram derrotados os três mil homens saíram correndo e mais de trinta e poucos judeus morreram e Josué ficou chocado e disse Senhor misericórdia o que está acontecendo ele botou a boca no pó e disse Senhor o Senhor nos abandonou agora é hora de conquistar outros povos e a gente passou vergonha diante de um povo tão pequeno que nos fez correr o que está acontecendo e Deus fala há pecado em Israel o meu povo está cometendo o pecado e a bíblia fala que foi tirado a sorte e quem caiu num homem chamado Acã ou melhor é isso mesmo a bíblia fala deixa eu mostrar aqui para vocês a bíblia fala que este homem cometeu um grande pecado Acã e ele se identificou fui eu o culpado eu roubei eu tomei uma capa babilônica e tomei ouro e prata e a bíblia fala que que Deus mandou eliminar ele e a sua família foram eliminados e a bíblia fala que Deus falou assim agora eu vou abençoar o meu povo porque foi tirado o anátima aquilo que era maldito que estava no meio do meu povo e Deus começou a abençoar de uma forma extraordinária o povo de Israel irmão preste atenção porque parece tão chato essa palavra essa introdução mas preste atenção porque Deus vai falar com você nesta noite e você vai entender porque tem bênçãos retidas o porque o inimigo tem roubado as tuas bênçãos porque o inimigo tem oprimido a sua vida preste atenção primeira verdade pecado escondido impede as nossas conquistas repita comigo pecados escondidos impede as nossas bênçãos a bíblia fala aquele que encobre seus pecados jamais prosperará mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus irmãos uma coisa que Deus não tolera é quando você está agasalhando o pecado e você não confessa e você fica aí curtindo esse pecado achando que Deus não está vendo só que esse pecado está prejudicando você e a sua família então hoje o Senhor está falando para mim e para você vamos eliminar aquilo que não agrada a Deus porque se não amados você está dando brecha para o diabo oprimir a tua vida e a tua família vai sofrer então eu vejo amados algumas lições importantes que muitas vezes a gente enumera que pecado mesmo é o adultério é o roubo é matar mas muitas vezes a gente se esquece que falar mal dos outros é um pecado que Deus não se agrada inveja crítica calúnia guardar mágoa guardar mágoa guardar ressentimento ah mas aquela pessoa fez algo que me prejudicou eu estou magoado eu não vou liberar perdão você está guardando pecados isso é um pecado que vai trazer consequência para você e para a sua família hoje o senhor fala para nós amados é tempo de se santificar é tempo de você se humilhar diante da potente mão de Deus fala de você se render ao senhor e dizer senhor eu renuncio todos esses pecados eu quero a tua bênção eu quero ter comunhão contigo eu quero senhor conquistar senhor eu quero ir além das fronteiras porque o que impede de você viver uma vida próspera são os pecados escondidos que nós temos que confessar a bíblia fala primeiro João 1 9 se confessar vossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar amém Deus é fiel Deus é bondoso Deus é misericordioso amado certa vez Deus fala assim para Jonas vai para Nínive porque eu vou destruir essa nação sanguinária é um povo bárbaro que não tem misericórdia vá advirta esse povo se eles não se arrependerem eu vou dezimar essa nação sanguinária essa nação bárbara e o profeta nacionalista falou que Deus detone essa nação mas eu vou para bem longe e pegou o barco e foi para Tarsis e amados quando um cristão quando um crente sai do propósito de Deus você afunda o barco dos outros ele entrou no barco e Deus mandou um forte vento o mar ficou revolto e o barco estava afundando e o Jonas lá dormindo lá no porão do navio só que ele estava deprimido porque quando nós saímos da presença de Deus quando o crente está em pecado ele perde a paz ele perde alegria aí tiraram a sorte para saber quem era o pé frio caiu em quem Jonas e Jonas falou assim é simples me joga para o mar eu vou morrer e tudo vai ficar calmo sereno tranquilo não vai acontecer nada para vocês insistiram não não vamos fazer isso com você pode me jogar porque eu estou em rebeldia com meu Deus eu não vou para Nínive porque Deus deu uma ordem para ir para Nínive jogaram aquele profeta teimoso e o mar se acalmou o vento cessou Deus deu uma ordem para um grande peixe engolir aquele profeta olha demorou três dias para ele se humilhar e dizer Senhor tá bom eu me rendo eu vou cumprir a tua missão e ir para Nínive coitado coitado do peixe teve uma azia terrível de ter aquele profeta teimoso no estômago e quando ele se arrependeu ele foi para Nínive ele pregou para Nínive começando desde o rei se arrependo e todos se arrependeram e a Bíblia fala que Deus mudou o decreto que ele determinara queria exterminar aquele povo irmãos Deus não tem prazer na morte do ímpio e sim que se arrependa e viva e Deus não tem prazer no sofrimento dos filhos de Deus mas a Bíblia fala não deis lugar ao diabo não deis lugar ao diabo olha o que diz a palavra do Senhor Josué 712 pelo que diz os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos que vieram às costas deles por quanto Israel fizera condenado e já não serei mais convosco se não eliminardes o vosso meio as coisas roubadas irmãos Deus se entristece quando a gente está caminhando em pecado vivendo em pecado Deus se entristece o que acontece o inimigo tem legalidade pra oprimir a sua vida tirar tua paz tirar o teu sono tirar tua alegria e rouba a tua autoridade você não tem autoridade pra expulsar os demônios por isso amados a bíblia deixa bem claro Josué nos ensina Josué 3 5 santificai-vos e vocês verão as maravilhas de Deus amados hoje o senhor está falando pra mim e pra você vamos hoje pedir perdão dos nossos pecados porque Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida na sua casa na sua família porque Deus não quer que você seja um religioso seja um praticante da palavra de Deus ande em santidade porque esse é o segredo pra você conquistar pra você ampliar teu território e você fazer a obra de Deus porque amados Deus nos chamou pra ser bênção ambulante porque quando um filho de Deus anda em obediência a Deus aonde ele vai ele muda o ambiente aonde ele vai ele atrai a presença de Deus a glória de Deus ele muda o ambiente o ambiente pode estar oprimido o ambiente pode estar cheio de demônios mas a presença de Deus a luz vai brilhar e as trevas não prevalecerão não porque você é bacana porque você tem o Espírito Santo de Deus primeiro João 4,4 maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo irmãos os demônios eu olho pra você ele vê o selo você foi selado porque quando você entregou o Espírito você entregou a sua vida pra Jesus você recebeu o Espírito Santo e você foi selado você é propriedade exclusiva de Deus por isso amados nós temos que entender que o grande segredo pra você ter uma vida vitoriosa em todos os aspectos é viver uma vida de obediência a Deus ande na palavra do Senhor não coloca o teu coração nas coisas deste mundo porque o inimigo vai sempre estimular você a desejar as coisas deste mundo e muitas vezes amado coisas ilícitas fazer negócios errados aí você pergunta poxa Deus por que eu não estou sendo abençoado você está fazendo as coisas corretas de acordo com a lei dos homens esse jeitinho essa essa lei de gestos fazer vou dar um jeitinho brasileiro irmãos nós temos que quebrar essa maldição seja leal no teus negócios seja correto porque Deus está vendo e Deus que vai te abençoar seja fiel a Deus como diz a palavra do Senhor dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus Deus quer te abençoar financeiramente ele cobiçou aqui ouro ele cobiçou prata amados o coração dele estava voltado ao Deus mamon Deus da riqueza irmãos eu quero dizer uma grande verdade há muitos homens de Deus que pregam teologia da prosperidade e levam as pessoas a ficarem ávidas a pedir bênçãos materiais amados a Bíblia fala agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração se o Senhor é o teu pastor nada te faltará Deus sabe o que é melhor para você o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma amado sim o próprio Senhor Jesus estava no monte em Mateus capítulo 4 Ele é tentado por Satanás olha numa área que todos muitos caem riqueza Satanás teve a petulância de falar assim te darei todas as riquezas deste mundo se você se prostrar em me adorar e Jesus respondeu com a palavra está escrito está escrito está escrito irmãos hoje o Senhor está falando para mim e para você onde está o teu tesouro aí está o teu coração que o teu tesouro seja Jesus irmãos se Deus der a graça de chegar a um milhão dois milhões três milhões de seguidores irmãos eu a minha oração que eu diminua mas que Jesus cresça porque ai de mim se eu ambicionar a capa a capa do mundo o que que é a fama vaidade hipocrisia que os homens correm lutam glamour isso é desejar a capa do mundo então nós vemos que Acã desejou a capa babilônica desejou o ouro e a prata mas amados eu quero dizer pra você deseje ao Senhor de todo o coração buscai o Senhor enquanto se pode achar enquanto está perto buscai em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça e todas as demais coisas que você precisa o papai do céu sabe que você precisa ele vai acrescentar ele vai suprir e Deus é o mais interessado na tua felicidade Deus é pai houve um jovem que chegou pra Jesus mestre o que eu posso fazer pra ganhar o reino dos céus e Jesus foi dando corto você obedece esse mandamento esse mandamento esse mandamento sim obedeço o que falta mais Jesus falou uma coisa te falta vende tudo que você tem dá os pobres e me siga ele abaixou a cabeça e foi embora entristecido porque o coração dele estava na riqueza mas Jesus testou a ele irmãos Deus quer o teu coração quem é casado deseja do seu cônjuge fidelidade até de pensamento pergunto pra você como é que você se sentiria se você visse a tua esposa ou teu esposo com os bilhetinhos dos antigos namorados relacionamentos passados você ia se sentir traído não é verdade? você entregou a sua vida pra Jesus você é de Jesus como diz a palavra esqueça das coisas que para atrás ficaram prossiga para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus e diga pra mim viver é Cristo ou morrer é lucro se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas ficaram para trás tudo se fez novo o povo pereceu no deserto amado sabe porquê? sentiu saudade do Egito eles saíram do Egito livres mas tinham a mentalidade de escravos falavam como escravos pensavam como escravo agiam como escravo e morreram como escravo lá no deserto irmãos o Senhor está falando pra mim pra você quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus não tem nada porque quem tem Jesus tem segurança tem uma vida com propósito e tem amor hoje o mundo está carente de amor procura hoje preencher com paliativos que você deseje ter Jesus como teu amigo íntimo irmãos o Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito em verdade então eu vejo segundo a verdade pecado escondido traz derrota pra você e pra sua família irmãos você é o é o sacerdote da sua casa o sacerdotisa vocês são importantes no lar de vocês porque vocês que abençoam seus filhos vocês vocês que vão abençoar até os seus cachorros gato papagaio amados quando você serve a Deus de todo o coração Deus cuida da família porque uma família que ora fecha as brechas o inimigo não entra a gente cita o salmo 91 cai ao meu lado 10 mil a minha direito não será atingido praga nenhuma chegará a minha tenda mas se eu estiver em obediência se eu andar em santidade o que é santidade é se santificar se separar do mundo você pode estar no mundo mas você ser sal você ser luz você ser instrumento de mudança no mundo sabe estar no meio das pessoas oprimidas mas você vai imprimir na vida das pessoas amor de Deus a vida de Deus as pessoas vão olhar pra você e vão desejar o Cristo vivo que está na sua vida as pessoas vão desejar a mudança porque eles vão ver em você paz a paz Jeová Shalom é o Senhor que norteia a sua vida que guia a sua vida que dá uma vida com propósito Romanos 6 verso 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna irmãos quando Josué ele botou a boca no pó e Josué amados ele teve um encontro com o anjo de Yahweh próprio Senhor Jesus em forma de anjo e o Senhor falou assim tira a sandália dos teus pés Josué porque o lugar onde você está é santo você está diante do Deus Santo ele teve essa experiência poderosa Josué houve um momento que em Josué capítulo 10 verso 13 verso 12 ele ora sol detém Gibeão lua detém no vale de Arjalom e a Bíblia fala que ficou praticamente 24 horas a luz do sol aceso e eles puderam eliminar os inimigos a Bíblia fala que nunca houve algo tão tremendo tão semelhante que um homem orou e o sol parou irmãos o universo parou por causa da oração de um homem agora ele está horrorizado porque um exército um inimigo tão pequeno fez correr o povo de Israel o exército de Israel e ele estava chocado mas o Senhor falou há pecado no meio do meu povo e a minha mão se recolheu e o Senhor falou elimine o pecado no meio do meu povo e assim amados quando foi encontrar quem era o culpado Acã falou eu roubei eu ambicionei uma capa babilônica e ouro e prata eu tomei escondi na minha cabana e a ordem que quando foi tomado a posse da terra prometida a ordem era ninguém toma nada o que é dos inimigos ninguém ninguém vai guardar para si os despojos dos inimigos isso é tudo separado para Deus e ele desobedeceu e a Bíblia fala que Israel sofreu a grande derrota mas quando o homem de Deus o capitão o general orou clamou Deus trouxe a luz o que estava errado sabe o que o Senhor está me mandando dizer para você que você hoje ore e peça a Deus onde está o pecado aonde está o que está acontecendo na minha casa traga a luz Senhor e Deus vai trazer a luz e Deus quer abençoar tua casa Deus quer abençoar tua família saiba que o Espírito Santo de Deus ele revela pecados ocultos que você achava que não tinha importância uma das coisas que a gente mais agasalha no nosso coração é mágoa hoje é noite de você liberar tua esposa liberar um perdão para tua esposa para teu esposo para tua cunhada cunhado que te deve há 50 anos não paga você hoje é noite de você liberar perdão para teu sogro para tua sogra irmãos noite de conserto se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei vossos pecados e sararei a sua família sararei a sua terra sararei a sua nação amém irmãos você pode ter fé de transportar um monte mas se houver pecado o monte não vai se mover e hoje o senhor diz é tempo de conserto essa noite é noite de conserto essa palavra se aplica para mim e para todos nós Deus vai fazer proezas Deus vai fazer maravilhas no nosso meio eu termino essa palavra amados dizendo para vocês que que este lugar se chamou Acor esse lugar se chama lugar de dificuldade lugar de desgraça e esse lugar foi estabelecido o local onde foi apedrejado Acã em toda a sua família e foi feito um monumento e foi chamado Acor lugar da desgraça e hoje Deus quer mudar em vez de ser lugar da desgraça vai ser o lugar da bênção hoje Deus quer mudar tua sorte porque hoje Deus está nos dando oportunidade para um tempo novo para um tempo de conquista para amado você experimentar nesses três meses que falta para acabar o ano o milagre de Deus Deus quer liberar desatar tudo que está amarrado amém eu convido você abaixa sua cabeça neste momento eu pergunto se alguém quer entregar sua vida para Jesus entender o recado eu quero que a minha vida seja uma vida restaurada e eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero que Jesus dirija meus passos dirija meus caminhos eu quero que Jesus tenha total liberdade para comandar minha vida eu não quero que meus instintos eu não quero que meus sentimentos falem mais alto eu quero que o Espírito Santo de Deus comande minha vida se alguém levante a sua mão quer orar por vocês se você que está me acompanhando pela internet faça sua oração comigo diga assim Senhor Jesus eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar nesta noite eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor como meu Salvador amém a Bíblia fala todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo eu convido vocês queridos fiquem em pé nós vamos fazer uma primeira oração porque eu creio aqui que Deus vai desatar muitas bênçãos mas esse momento se você entendeu a mensagem vamos pedir perdão vamos pedir para que o Senhor que tudo vê e hoje nos perdoe pecado confessado pecado perdoado amém Deus é fiel e justo e eu creio que nesta noite vocês vão ter notícias boas porque quando a gente confessa os nossos pecados Deus abençoa Deus abre as portas Deus nos surpreende a Bíblia fala quando Elias desafiou os profetas de Baal quando o fogo desceu o povo disse só o Senhor é Deus e o Senhor fala assim para o profeta Elias sobe no monte e ore agora para que acabe para que cesse a seca a miséria a pobreza na nação e ele subiu no monte e orou e a chuva desceu e acabou a seca e acabou a crise quando o povo reconhece que o Senhor é Deus quando o povo se arrepende dos seus pecados Deus libera a prosperidade Deus nos abençoa amém ore comigo assim Senhor Jesus eu peço perdão dos meus pecados Senhor Jesus sonda o meu coração se há algum pecado eu peço a Ti Senhor me perdoe mágoas ressentimento Senhor Jesus eu quero a minha libertação nesta noite Senhor Jesus sonda o meu coração perdoa os meus pecados nesta noite eu renuncio toda a malignidade na minha vida Senhor Jesus eu quero andar em obediência em santidade agora você pode ter um momento de confessar os teus pecados neste momento vocês estão preparados para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer agora nesta noite você está preparado para ser tocado pelo poder de Deus e experimentar curas milagres prodígios e maravilhas o Senhor está me falando agora que Ele vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio nesta noite pessoas entraram aqui deprimidas angustiadas pessoas entraram aqui com a vida detonada hoje Jesus está mandando dizer que Ele vai fazer uma obra de espanto e você que está me vendo pela internet você vai ser alcançado pelo poder de Deus há uma glória do poder de Deus neste lugar eu quero que você coloque diante do Senhor o que está impedindo de você conquistar apresenta ao Senhor e diga Senhor eu quero a minha cura eu quero a minha libertação eu quero o meu milagre peça ao Senhor porque quando nós confessamos nossos pecados a misericórdia de Deus se estende sobre nossas vidas eu creio esta noite dia 26 de outubro eu creio que Deus está liberando aqui bênção sem medida Deus está trazendo libertação você que não dormia à noite vai dormir que nem um bebê eu creio que você que está com com decreto de morte ou você tem andado tão oprimido demônios não vão resistir agora porque esse momento há uma unção de libertação de restauração porque hoje o anátema está sendo estirpado da sua vida hoje aquilo que impedia você de experimentar as bênçãos de Deus hoje está sendo estirpado Senhor eu declaro agora pai começa a orar irmãos não se preocupe quem está do seu lado abre a tua boca como aquele cego Bartimeu Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim porque há muitas pessoas precisando do milagre e o Senhor quer que você hoje abra o teu coração e peça com ousadia porque esta noite é noite de cura eu vejo o Senhor curando o câncer nesta noite eu vejo o Senhor hoje abrindo portas e negócios eu vejo o Senhor liberando hoje a palavra de vitória você que estava em bancarrota pronto para fechar tua empresa teu negócio hoje o Senhor não basta abre a tua boca eu quero escutar um barulho santo neste lugar porque onde está ali onde está o Espírito Santo de Deus a liberdade que a palavra está o Espírito Santo que o Senhor não basta ou seja que o Senhor que o Senhor sejam O Senhor manda dizer, eu estou passeando o vosso meio, estou passeando o vosso meio, estou passeando o vosso meio, os demônios não estão suportando a minha glória, os demônios não estão suportando, porque este lugar, eu tomo este lugar, e eu abençoo este lugar, assim diz o Senhor. Eu estou dando ordem aos meus anjos, para que visite a sua casa, o seu lar, a partir de hoje, eu faço uma limpeza na sua casa, a tua casa está sendo tocado pelo meu amor, pelo meu poder, pela minha graça, eu dou a minha paz, eu libero a minha paz na sua casa, estou estipando hoje todos de briga, de contenda, toda tristeza, toda divisão, toda confusão, eu dou a minha paz, a minha paz, vos dou. Todos os demônios, que têm oprimido vidas aqui neste lugar, que têm oprimido vidas, que estão me vendo pela internet, eu dou uma ordem, espíritos malignos, batem retirada agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, solte as famílias, solte os casais, solte os filhos, solte a área financeira, emocional, sentimental, vai soltando, tudo o que você está segurando, demônios. Todo o trabalho proveniente de feitiçaria, de bruxaria, satanismo, magia negra, voodoo, está quebrado, anulado, aniquilado, pelo poder do nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, e eu determino agora, espírito de enfermidade, solte esses corpos agora, vai soltando os ossos, os nervos, o sangue, visão, problema de visão, problema de fala, eu declaro agora, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o paraplégico ande, pessoas que estão me vendo agora pela internet, eu declaro em nome de Jesus, a unção de cura, em nome de Jesus, visita pessoas que estão nos hospitais, na UTI, agora, ó Espírito Santo, ministra a cura, no nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, todo o decreto de falência, toda amarração financeira, nos negócios, nos empreendimentos, eu declaro tudo que está amarrado, nos negócios, sai, tranca a rua, no nome de Jesus. Todo espírito de miséria, de roubo, eu determino, solte, vai soltando os negócios dos meus irmãos, vai soltando, vai soltando, vai soltando, pagamento que é para ser liberado, dívidas que estão amarradas, eu declaro pessoas que estão endividadas, Deus traga do improvável, a provisão milagrosa, eu declaro hoje, noite do milagre, quarta-feira, dia 26, noite do milagre, ó Pai, obrigado, porque o Senhor está operando maravilhas, o Senhor está operando maravilhas, Pai, o Senhor está curando, libertando, pessoas estão sentindo um calor forte no corpo, e o Senhor está curando, o Senhor está curando, está curando, está curando, está curando, aleluia, eu vejo uma pessoa com problema de um desvio tão acentuado na coluna, tão grave, mas hoje Jesus está curando, eu vejo, para mim dá quatro dedos, o desvio é tão acentuado, e essa pessoa pediu, Senhor, me revela nesta noite, eu quero ser curado, quem é essa pessoa? vem aqui na frente, não tenha vergonha, você pediu esta noite, Senhor, me revele, eu quero ser curado deste problema, da coluna escoliose, eu quero ser curado, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, esteve no médico hoje, marcou a cirurgia para operar a coluna, amém, eu estava assistindo o culto de pé, porque eu não consigo ficar sentado, porque a dor é muito forte, vai até o pé, eu não posso sentar, pedi, pedi, eu pedi para que Deus me revelasse, porque a dor é muito forte, eu não estou nem em trabalhar, sábado mesmo, eu fiquei o sábado o dia inteiro na cama, porque a dor é muito forte, e hoje eu estive no hospital 9 de julho, e provavelmente eles vão marcar a minha cirurgia. No nome de Jesus, coluna, entra no lugar, agora, Senhor, faça essa cirurgia agora, a unção de cura, 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 receba, 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 aleluia, aleluia, Senhor, eu declaro que o teu filho vai andar sem mancar Eu declaro a cura é total, completa Jesus levou sobre si a tua enfermidade Pelas machucaduras, Jesus Você está curado completamente, completamente No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus E todo espírito de morte já está repreendido na vida do teu filhinho, Pai No nome de Jesus Amém, amém Vai e volta A dor que estava aqui, já estava sentindo quando vim, já não tenho mais Amém, Jesus Pode se movimentar, em nome de Jesus Vai rápido e volta Pode ir Amém Sentiu um fogo descendo quando eu orava Eu senti um fogo do poder de Deus Era o cisto que tinha entre L4 e L5 Eles iam operar para ver se tirava o cisto E se não conseguisse, aí iria para o parafuso Mas eu creio que hoje eu já recebi a cura Amém Eu creio Amém Glória a Deus Amém Vamos orar Vamos orar Vamos orar por cura Senhor Nós oramos pela cura da tua filhinha também, Pai Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades Pelas machucadoras de Jesus A tua filhinha está curada Receba teu milagre No nome de Jesus Amém 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 Irmão estou sentindo algo muito forte Estende as suas mãos Eu não conheço esse jovem aqui Mas Deus manda te dizer Você pediu para Jesus falar com você hoje Se prepara Você pediu, né Para o Senhor falar com você Deus vai te surpreender, viu Amém Deus vai tirar esse sufoco Os que esperam, os que confiam no Senhor Ele promete renovar as forças Subirão como asas de águia Deus manda te dizer Deus está renovando a sua fé E Deus está pleiteando a tua causa E Deus vai te surpreender E Deus vai te surpreender Porque você chegou numa situação Você disse Senhor entrega as rédeas nas tuas mãos Porque eu não sei mais o que fazer Até o final do ano Você vai ter um testemunho de milagre De milagre Você pediu um sinal para Deus Deus está te dando esse sinal Até o final do ano Você vai dar um testemunho Que esse povo vai ouvir Esse testemunho E vão dizer Só o Senhor é Deus E Deus está tirando a tua ansiedade O peso das tuas costas Viu Deus está tirando E Deus está divulgando a tua causa E o Senhor é juiz Ele vai te dar uma grande vitória E você dirá Só o Senhor é Deus A partir de hoje Você vai dormir com nenhum bebê Porque o Senhor está trabalhando Ao teu favor Agora está nas mãos do Senhor Você pediu para o Senhor Falar com você E o Senhor diz Fica em paz Aquetai-vos saber Que o Senhor é Deus E agindo o Senhor Ninguém vai impedir O que Ele vai fazer na sua vida Receba essa palavra Em nome de Jesus O Senhor me mostra Que Ele está entregando Nas mãos de muitas pessoas aqui Alguns é a chave Chave de negócio Que estava amarrado Mas Deus te dá A chave de autoridade Porque essa porta é sua Você vai entrar E Deus está desatando A área financeira Deus está Ugino as tuas mãos A partir de hoje Você vai botar a mão Nos papéis Em documentos E Deus vai Desembaraçar Porque você é a geração De Josué Você é a geração Que vai conquistar E hoje você Confessou o teu pecado E o Senhor diz Ninguém vai te resistir E o Senhor está ungindo E o Senhor está ungindo as tuas mãos Teus pés Teus olhos Deus está ungindo Teus lábios Porque você Vai cantar o cântico da vitória Deus vai tirar dos teus lábios Louvor e adoração A Deus Porque essa batalha Agora é do Senhor O inimigo Tentou te destruir Te envergonhar Mas hoje o Senhor diz Ele muda a tua sorte Aqueles inimigos Que pareciam poderosos Você vai ver O Deus todo poderoso Pleiteando a tua causa Senhor Vai ungindo essas mãos Pai Vai ungindo os pés Dos teus filhinhos Porque a partir de hoje Eles vão adentrar Na casa deles E vão dizer A paz esteja na minha casa Porque quem é o príncipe da paz É Jesus E os teus filhos vão dormir Muito bem Porque quem manda É Jesus E hoje os demônios Não tem mais legalidade E autoridade Para detonar Para oprimir a sua casa Quem manda na sua casa É Jesus E hoje o Senhor Está ungindo a tua mente Para que a tua mente Seja uma mente de Cristo E você sonha Os sonhos de Deus Hoje o Senhor Hoje está tirando Hoje do teu coração Todo sentimento De desvalor De todo sentimento De derrota Todo sentimento De incapacidade Jesus diz Você é capaz Ser forte Ser corajoso Ser corajosas E vá Enfrente Enfrenta o inimigo Porque o Senhor Está na tua vanguarda O Senhor te protege Ele te respalda Eu declaro No nome de Cristo Jesus Uma unção poderosa Sobre a igreja De Jesus Nesta noite Eu declaro Em nome de Jesus Que tudo Que estava Amarrado Nesses Praticamente Esses dez meses Eu declaro Que seja Desatado Nesses três meses Que haja Ó Deus Testemunhos De muitos milagres E eu vou comandar A vigília De passagem Do ano De dois mil e vinte e dois Adentrando Com o povo Aqui na igreja De joelho Pai No sábado Adentrando De joelho E declarando Dois mil e vinte e três Será o ano Da colheita Mas esses três meses Vai ter muita colheita Senhor Eu profetizo Está liberado Bênçãos Está liberado Promessas Tudo aquilo Que o inimigo Estava retendo E declaro Que o Senhor Está restituindo Por teus filhinhos Pai Eu abençoo Teus filhos E declaro Hoje Senhor Chuvas de bênção Acabando com o deserto Dos teus filhos Pai Ó Senhor Irmãos Deus mostra Curas milagrosas No nosso meio O Senhor mostra Que Ele Tocou Nos teus negócios E vai ter Muitos testemunhos Aqui de milagre Viagens Deus liberando Pessoas Que estão Com o plano De mudança Mobiliza Miríades 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 E anjos Senhor Milhares E milhares E milhares E milhares De anjos Do Brasil Senhor E venha E venha Impedir Toda invasão De demônios Que nações Estrangeiras Estão invocando Demônios Para vir Para nossa nação Para trazer Confusão Mas nós Nós declaramos Mas nós declaramos Pai Que as portas Do inferno Não prevalecerá Nessa nação Feliz A nação Cujo Deus É o Senhor Nós como igreja Nós proibimos Toda a malegridade No nosso Brasil Declaramos Jesus Reina No nosso Brasil Senhor Que haja Senhor Estabilidade Econômica Que haja Segurança Que haja Saúde Que haja Paz Que haja Senhor Famílias Restauradas Famílias Senhor Cheias Do Espírito Santo Pai Porque nós Somos A nação Que vai Experimentar O avivamento Que vai Se alastrar No mundo Todo Como enxorrente O Brasil Chegou a vez Do Brasil E o diabo Não vai frustrar O plano Que o Senhor Tem para o Brasil Senhor Eu declaro Em nome De Jesus Que todo Plano De sabotagem Toda Falcatrua Que está acontecendo Para impedir Senhor Que haja Lisura Nessa eleição Eu invoco Deus Deus Da justiça Eu invoco Deus Da justiça Porque ele Não dorme Ele não Conchila Mas é um Deus Que trabalha Para aquele Que nele Espera E nós Com igreja Em concordância Nós proibimos Toda a ação Do diabo E declaramos O juízo De Deus Sobre esta Nação De homens Intocáveis Que se acham Intocáveis Que se acham Deuses Em todas as camadas Senhor Legislativo Executivo Judiciário Senhor Demova A todos Que estão Senhor Sendo um Acã No arraial Seja Demovido E que Essa nação Seja Liberta Dos acãs Porque Deus A tua palavra Diz Com Deus Não se zomba Tudo que o Homem semear Ele colherá Que os acãs Sejam Estirpados Do arraial E que o Senhor Abençoe O Brasil Abençoe O Brasil Vou fazer uma obra De espanto Nessa nação E saberão Que eu sou O Senhor O homem Pode ter força Mas quem Manda Sou eu E agindo Eu Quem poderá Impedir Igreja Minha Não cesse De clamar Não cesse De invocar Ao meu Santo nome Porque eu Senhor Ajo Eu Senhor Determino Eu Senhor Faço Maravilhas Quando a minha Igreja Ora Igreja Creia Não olhe Para os Barulhos Do inimigo Não olhe Para as Maracutaias Do inimigo Mas saiba Que eu Sou o Senhor Que estou Acima De tudo Faraó Com todos Seus Deuses Com todas Seus Suas Ameaças Eu Senhor Curvei A faraó E ele Viu Que o Deus Vivo É maior Do que os Deuses Principais Que eram Adorados No Egito Eu Sou Senhor Que estou No meio Do meu Povo E existe Alguma Coisa Demasadamente Difícil Que eu Não possa Fazer Creia Somente E hoje Eu quero Sarar Tua casa Estou Sarando A tua Casa Estou Abençoando A tua Casa E hoje Eu vos Digo Começa Um novo Tempo Na sua Vida Eu Quebrei Esse ciclo De maldição E eu começo O ciclo De bênção De restituição E saberão Que eu Sou o Senhor Que visita O meu povo E abençoa O meu povo E prospera O meu povo Que me chama Pelo meu nome Que se humilhe Diante da minha Potente mão Eu Senhor Exalto Humilhado O exaltado É humilhado É tempo De reboliço Na terra Filhos Estou As portas Estou Mais perto Do que Vocês Imaginam Para arrebatar Minha igreja É tempo De posicionamento É tempo De andar Em santidade Em obediência Sem a qual Ninguém verá Deus E eu vos Digo É tempo Que eu Levanto A minha igreja Vou fazer Uma limpeza Na minha igreja E homens Que pregam E não vivem O que pregam Eu vou Demover Do altar Eu vou Levantar Os meus Pequeninos Que vão Bradar A minha Palavra Que ouçam Deixem de ouvir E entregarão O meu recado E o meu recado Não é para Ovelhas gordas Mas é para Todos Aqueles Que precisam Da minha Palavra Eu vou Fazer uma Obra De espanto Porque é Tempo Do reboliço Na face Da terra E saberão Que o céu Dirige a terra Saberão Que eu Estou Acima De tudo Eu Senhor Demovo Os homens Poderosos Que comandam As grandes Potências E para Que saibam Que eu Sou Deus Assim Diz o Senhor Filhos Nesta noite Estou liberando Tantas bênçãos Eu Estou curando Eu estou curando Um câncer No estômago Aqui De um homem Que entrou Aqui Nesta noite Pedindo Senhor Cura Desse câncer No meu estômago Eu estou curando Eu estou curando Eu estou curando E quando você Fizer o exame O raio X Não tem mais Esse câncer Porque eu tirei Eu tirei Eu tirei Assim diz o Senhor E eu estou curando A todos Que vieram aqui Nesta noite E dizendo Senhor Fale comigo Me abençoe Eu sou Deus Da bênção Eu sou Um Deus De misericórdia É impossível Entrar na minha Presença E sair de mão Vazia Porque eu sou Um Deus De misericórdia Assim diz o Senhor Pai Obrigado Senhor Pelo teu amor Pelo derramar Do teu Espírito Santo Sobre teu povo Pai Vai derramando Vai derramando Vai derramando Derrama teu poder Pai Derrama Senhor Vai derramando Sobre cada cabeça Agora Uma nova unção Derrama nessas mãos A tua unção De conquista Pai É tempo Que teus filhos Vão profetizar As muralhas Impludirão Cairão E eles tomarão Posse daquilo Que é seu De direito Eu declaro Hoje Senhor Pessoas Vão ter notícias Esta noite Quando chegar em casa Senhor Porque o Senhor Hoje liberou Milagres Liberou Benção Liberou cura Parentes que estavam Doentes Na UTI Pessoas que estavam No leito de enfermidade Hoje o Senhor Está liberando Curas Para nossos queridos Porque o Senhor Como leão A Ti A Ti A Ti Toda honra Toda glória Aquele que é Alfa Ômega O princípio O fim Toda honra Toda glória Todo louvor A Ti Senhor Obrigado Senhor Por esta noite De vitória Senhor Muito obrigado Senhor Que noite Especial Senhor Obrigado Jesus Oh irmãos Não dá vontade De acabar Este culto É tão forte A presença De Deus Que você Leve Esta presença De Deus Na sua casa Na sua família Irmãos Se vocês Soubessem O amor Que eu estou Sentindo por vocês Deus está falando Você está sentindo O amor Que eu sinto Por eles Se você Olha para o seu Filhinho Se você Olha para o seu Pequeno Você não sente Amor Aquela dor De amor Deus sente Muito mais Irmãos Teu problema Está diante Do Senhor E creia Que Ele quer Ver você Sorrir Vê o Edu No nome De Jesus Na autoridade Que o Senhor Me confia Eu declaro Hoje O teu Milagre Characantalama Soriana O cativeiro Caiu por terra Hoje Esse espírito De morte Que te Rodeia Caiu por terra Caiu por terra Você pediu Um abraço De Jesus Ele te Abraça Ele te Abraça Ele te Abraça Ele é teu Pai Ele é teu Pai E o Senhor Muda hoje O decreto Na tua vida De derrota De derrota De roubo E Deus Hoje rasga Um escrito De dívida Que era Maligno De um trabalho De feitiçaria Hoje foi rasgado Nesta noite Nesta noite Nesta noite Foi rasgado E o Senhor Diz Você é livre Você vai notar A atmosfera Da tua casa Você vai perceber O olhar Do teu filho Da tua esposa Você vai ver Algo Diferente Porque eles verão A mudança Hoje Começou Na sua vida Uma mudança Radical Uma libertação Radical Da cabeça Aos pés Você pediu Algo De Deus Nesta noite É verdade E hoje O Senhor Te diz Que ele é teu pai Você achava Que você era um Estava na fila Que nunca Chegava a sua vez Hoje O Senhor Diz Chegou a sua vez Hoje Ele faz Algo Extraordinário Na sua vida Você vai contar Para esse povo Que Deus Começa Hoje Na sua vida Foi quebrado Toda obra Maligna E hoje O Senhor Te dá alegria Alegria Você vai ser Um ganhador De almas Ganhador De almas Receba Essa palavra Profética No nome De Jesus Oh Aleluia 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 Eu vi Pessoas aqui Viajando Fora do país Deus Liberando As fronteiras Estão abertas Irmãos É tempo De rebuliço Nas nossas vidas Até o final Do ano Vai ter Tantos testemunos De milagre Que quando você Contar Muitas pessoas Não vão acreditar Mas você vai Mostrar Para eles Está aqui A prova Do milagre Paz Paz Inquirido Que a graça Do Senhor Jesus Cristo E o amor De Deus Pai E as eternas Consolações Do teu Santo Espírito Seja agora Para sempre Amém Tantos testemunos Tantos testemunos Tantos testemunos Tantos testemunos Tantos testemunos